Aqui o serviço é minucioso e detalhado. Os funcionários da gráfica da UFO trabalham atentamente. Mais de 40 profissionais atendem inúmeros serviços da instituição. Local que tem história há muitos anos. No final dos anos 80 ela veio aqui para esse prédio, um S, e está aqui até hoje. Cresceu durante um bom tempo, foi adquirindo equipamentos novos. E agora está em um processo de estabilidade, apesar de a gente ter alguns equipamentos novos para servir a gente. Criada na década de 1970, a gráfica já funcionou no bloco da engenharia e depois foi para o bloco A, também localizado no campo Santa Mônica. Quem tem história para contar é o Mário, que trabalha no setor desde 1989. Eu comecei na gráfica como impressor e no passar dos anos as máquinas foram ficando obsoletas e a gente fez um projeto e a partir daí a gente trabalhou em cima para adquirir verba junto até o MEC em Brasília. E quando a gente conseguiu essa verba a gente melhorou o projeto, atualizou que foram muitos anos de luta e então as máquinas que a gente já tinha feito o projeto já estavam também obsoletas no mercado e a gente reformou esse projeto. Então adquirimos as máquinas agora em 2012 para 2013 que estão aí funcionando, que melhorou, veio implementar bastante a produção da gráfica. Marina é coordenadora da gráfica há três anos, mas há mais de 20 anos trabalha com muita satisfação. O trabalho sempre foi sinônimo de boa vontade. Eu tenho satisfação, eu não tenho vontade de mudar de setor não. Eu tenho vontade que esse setor cresça mais, que a gente consiga aprimorar mais, melhorar mais o que a gente tem e quero continuar aqui até aposentar. Não tem que sair não. A gráfica desenvolveu e aprimorou ao longo do tempo. Atualmente conta com máquinas de última geração, responsáveis por agilizar o processo. De todas estas máquinas modernas que hoje facilitam no trabalho, Valtinho aprendeu a mexer em um maquinário mais antigo. Algo que ele teve que aprender quando era bem jovem. Era uma sequência. Você começava na blocagem, depois distribuição, depois você ia para impressor, na época existia chapista, até você se formar um impressor ou um cortador de papel. Hoje em dia não. Hoje em dia você já especifica numa certa área, numa certa função da gráfica e você trabalha só ali, vamos dizer assim. E está presente em todos os setores que a gente faz, serviço para a gráfica para os campos todos. Então, todo mundo conhece e utiliza o nosso serviço.